Começando! E aí pessoal, Pepeto Carneiro aqui, já sabe, aquele like, se inscreva aí no canal, tá o sininho, tá o negócio do sininho aqui, a gente aperta aí, pra você ficar recebendo as notificações. Nesse vídeo você vai ficar sabendo aí, vai ficar conhecendo as novidades que a Google preparou para o Google Meet. Você e todos sabemos que a Google vem perdendo aí essa corrida contra, essa concorrência contra o Zoom, o Zoom tá bombando, tá tomando conta, e pra não ficar muito pra trás, a Google já está providenciando algumas melhorias, ainda apreciando, pra procurar emparelhar essa concorrência junto com o Zoom. Como foi que eu descobri essas coisas? Assim como você, eu estou aí no meio do turbilhão, tive que aprender um monte de coisas, tive que me virar pra dar minhas aulas ao vivo e tive que me virar também pra participar das minhas reuniões. Então, vamos lá, o que interessa. E aí, eu continuo atento pra procurar aí as minhas, pra procurar melhorar, continuar atento aí nas minhas videoaulas. Então, vamos lá. Pra setembro, próximo mês, nós estamos em agosto. Então, agora em setembro, o que a Google está preparando? Primeiro, vem um tal do Mosaico aí com 49 pessoas na tela. Bom, isso aí pra mim é razoável, porque normalmente na reunião a gente foca aí naquela que é mais gata, aquele que é mais gato, a gente fica ali olhando. Então, precisa ser um monte de gente aí na tela, que é só pra tirar o nosso foco. Mas tudo bem, vai ter aí 49 pessoas na tela ao mesmo tempo. Uma coisa legal, ele vai fazer uma integração com o Jamboard. Se você não sabe o que é o Jamboard, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Jamboard, esse cara bem aqui, ó, Jamboard. Como é que eu acesso o Jamboard? Você vai lá no seu Google, então, antes de digitar direto aí no Google, você pode digitar Jamboard, esse nomezinho aqui, ó, Jamboard. E aí o Google vai direcionar você pra essa plataforma. Pra que que serve o Jamboard? Vai você fazer aí seus desenhinhos e tudo e tal. Aqui no Jamboard você coloca seus stickers. Jamboard, desse jeito aqui, ó, pronto. Então, você quer seus stickers, faz aí suas brincadeirinhas e você pode... Hoje você já consegue projetar isso na tela do seu Google Meet. Só fazer uma apresentação de janela ao invés de tela. Pode ser a tela também, se você quiser usar a tela inteira. Mas você pode botar de janela e abrir a tela do Jamboard. Aí você... Tudo que você fizer no Jamboard vai ficar aparecendo para os seus alunos. Qual é a vantagem dessa integração? É que os alunos vão conseguir fazer uma colaboração com você dentro do Jamboard. Então, você vai escrever e os alunos também. Além do Jamboard, eu, particularmente, prefiro o Autodraw, que é uma lousa interativa que permite que tem inteligência artificial e que ajuda a gente a fazer os desenhos. Mas, se eles resolveram botar o Jamboard, vamos lá pro Jamboard. Além disso, o que é mais que a Google está preparando pra gente? Controles para os moderadores, né? Então, isso inclui a sala de... Entrar na sala primeiro, porque hoje você abre a sala e se você agendar essa sala e alguém entrar antes de você, ele consegue acessar a sala e o Meet agora vai fazer com que o dono da sala acesse a sala primeiro. Outra coisa é que as reuniões, hoje, quando você sai da sala de reunião, independente de quem abriu a sala de reunião, a sala de reunião fica aberta e as pessoas continuam lá. Agora, com esse novo recurso, quando você sair da sala de reunião, você vai ter a possibilidade de encerrar a sala de reunião pra ninguém ficar lá batendo papo e procurar fazer o que tem que fazer. E você também vai ter lá nas tarefas, nas funcionalidades do moderador, você vai poder também desativar o chat. A pessoa tá começando a falar um monte de coisa ali que é inconveniente, que não tem nada a ver com a aula, não tem nada a ver com a reunião, que está desviando o foco, você consegue em algum momento desativar esse chat. Pra outubro, o que é que a Google está trazendo cenário de fundo sob medida, ou embaçado, o embaçado é você aparece aqui, a sua residência até aqui atrás, só que embaça tudo e fica só você. A inteligência artificial consegue fazer o zoom, inclusive essa tela que você está vendo aqui, a telinha do zoom que você está olhando, ela já tem, hoje ele já goza dessa funcionalidade que é o fundo virtual. Esse aqui é a minha casa normal e esse aqui é um fundo virtual, inclusive uso pra fazer brincadeirinha. se você quer saber como é que faz isso, é só você acessar esse vídeo aqui que eu vou colocar aqui pra você, em algum lado vai aparecer aí o vídeo e tudo mais. Inclusive tem um outro vídeo também que fala sobre o Google Jamboard, como você compartilha o Google Jamboard dentro do Google Meet, que eu fiz também, você também pode ir em algum lugar, em algum lugar vai estar aí o link do vídeo, se você quiser assistir é só clicar e dar uma olhadinha lá. Outra coisa, o que eu gosto desse fundo virtual, é que ele dá um pouco mais de privacidade pra gente, não fica aparecendo a parede descascada, tem gente que está com a parede só tijolo, a gente entende e aí pra mim ela não fica aparecendo. E às vezes tem cônjuge passando, só de toalha, tem gente lá que está reformando e aí não fica aparecendo nada disso. Uma dica é, dê mais personalidade para os seus fundos, para essas suas telas de fundo, tem gente que fica o tempo todo usando aquelas telinhas lá do Zoom, que já estão padrões aqui, ninguém mais aguenta ver aquilo ali, bota uma telinha diferente, uma telinha que seja mais a sua cara. Ah, eu gosto dos simples, então bota uma telinha dos simples, eu já vou mostrar pra vocês. Tem bem aqui, tem umas telas que o pessoal tá, ó, da Marvel, tem tela da Marvel, só tela top. Ah, eu gosto de Marvel, eu vou botar aqui a telinha dos Vingadores, pô, tem gente que ama um pouco mais das antigas, bota só a telinha lá do, da Disney, tem telinha dos simples, tem telinha pra tudo que é gosto. Então o lance é você usar a sua criatividade e deixar a telinha mais a sua cara. O que mais? Tem uma coisa interessante que é o Breakrooms, no Meet já tem essa funcionalidade, serve pra quê? Você tem uma sala de aula que tem lá 20 alunos. Ah, eu quero fazer uma discussão em grupos, em pequenos grupos, só você vai dividir a turma lá em 4 pequenas salas, nessa sala você vai colocar 5 alunos agrupados em cada sala e eles vão fazer as suas discussões isoladamente, eles vão ficar lá conversando com a câmera ligada aparecendo só entre eles, você pode ficar visitando uma sala ou outra, entra, conversa, vê se tá tendo alguma dúvida e depois você desfaz esse conjunto de salas, cria uma sala, só volta todo mundo pro mesmo lugar e aí você pode fazer uma discussão em grupos. Isso é muito útil pra case, pra aplicação de case, pra fazer discussão em pequenos grupos e discussão em grandes grupos. Hoje já temos um e o Google Meet também vai ter essa funcionalidade logo logo em outubro. e quero dizer pra vocês que não é pra... o break room, gente, não é pra você ficar prendendo lá o aluno que está com traquinagem, o aluno que tá fazendo bobagem, não é não, não é pra isso não, é só pra você fazer discussões em pequenos grupos, não usa ela pra isolar o aluno não, hein. E para o final do ano, o que a Google está preparando é aquela funçãozinha de levantar mão, que no Zoom também já tem, que você aperta lá e levanta a mão pra informar que você quer se manifestar ou quer fazer alguma pergunta. No Google vai ter questionários com perguntas e respostas, que você aplica o questionário lá na hora pros alunos e você define qual é a resposta correta pro aluno responder. E pesquisa, se você quer pesquisar sobre a aula, você pode utilizar inclusive a enquete pra fazer a presença do aluno, pro aluno marcar que ele está presente. E claro que só vai marcar os alunos que estão presentes, né, mas é importante que você coloque. Todo mundo vai ter direito de gravar um pedaço da aula, vai gravar temporariamente a aula, a gravação completa só vai ter direito, inclusive, gente, algumas dessas funções só estarão disponíveis no Meet do G Suite. Então, existem algumas instituições que têm parceria com a Google, que adquirem a licença de uso do G Suite e elas vão ter direito à utilização de todas essas funcionalidades. Outras não têm, então vamos usar algumas das funções, mas não todas. Então, quem tiver a licença de uso do G Suite vai poder utilizar, vai poder gravar a sua aula integralmente. Quem não tiver, vai gravar temporariamente, vai ficar um período de tempo disponível e depois ele vai tirar pra fora. É isso. Então, é importante que dá pra gravar e depois você disponibilizar, que a gente não sabe nem se os alunos assistem. Tomara que assistam, porque a gente grava com todo carinho pra eles. Já sabe, galera. Olha, tem curso aí de Excel, curso de Marketing Digital, curso de como montar um negócio online. Dá uma clicadinha aí e não se esqueça de assinar, se inscrever, se inscrever no canal, dar aquele like. E vem, lhe espero no próximo vídeo. Valeu! E vem, lhe espero no próximo vídeo.